Boa noite, Sr. Presidente, demais colegas vereadores, para ter aqui presente, queria aproveitar e cumprimentar o Secretário de Habitação, Arlindo Batagim, e aproveitando o Secretário de Habitação. A gente teve uma reunião essa semana com um representante do CDHU Campinas, no qual muitas pessoas vêm perguntar para o vereador, quando que vai ser as inscrições das casas populares, quando que vai ser feitas as inscrições, segundo os representantes do CDHU de Campinas, essas inscrições são agendadas justamente com o CDHU que agenda essas inscrições. Com 80% das casas já construídas, vai ser realizadas as inscrições aqui na cidade de Capivari. Queria parabenizar o Arlindinho pelo trabalho que vem realizando junto à Secretaria de Habitação aqui na cidade de Capivari, aproveitando também, inclusive na reunião estive presente lá, e pedi até ao prefeito e ao representante do CDHU que possa treinar um estagiário aqui na cidade de Capivari, treinado ali pelo CDHU de Campinas, para que possa dar atendimento aqui na cidade de Capivari. Muita gente, que nem eu cito o exemplo, o Castellani, por exemplo, muitos já estão com suas casas escritadas, porém, a Secretaria está lá, à disposição, com todas a documentação, para que as pessoas possam conseguir a sua escritura, entrar com a documentação para que a sua escritura. Se eu peço aí que os moradores que tiverem alguma dúvida, possam até procurar a Secretaria de Habitação, que lá eles vão orientar todos os munícipes que venham a ter algum problema lá com a escritura da sua casa. Mas esse estagiário que possa também estar atendendo essa população, que possa suprir todos os problemas aí dessas casas aí construídas pelo CDHU. Bom, outra coisa que eu queria comentar aqui também, é até fazer um pedido ao prefeito, porque hoje nós temos empresas que prestam serviço para o município, e são empresas terceirizadas. Temos que ter um fiscal para acompanhar os serviços prestados por essas empresas. Eu cito um exemplo, serviços prestados para empresas que estão fazendo a troca de encanamento, de toda a rede de encanamento do SAI. Eles quebram a calçada, consertam a calçada, porém, a pedra que eles quebraram da calçada fica ali. O que o município vai fazer com aquele resto de entulho ou resto de cimento, resto de areia que fica na calçada. Eu cito, por exemplo, o bairro Padovani. Foi construído, foi feito a troca de encanamento lá. Está todas as calçadas com um monte de entulho na calçada. Existe uma lei que é proibido o entulho na rua. Então, a empresa que gerou esse entulho, quebrando essa calçada, possa tirar esse entulho. Eu acho que tem que ter um fiscal para ver se o serviço foi bem feito. Se foi realmente realizado o serviço, eu contento. Calçada de pedrinha tem que ser concentrada com pedrinha. Calçada de cimento tem que ser bem cimentada e limpa na hora que foi feito o serviço. Então, eu peço ao prefeito, estude a possibilidade de contratar um fiscal que possa esse fiscal acompanhar todas as empresas que prestam serviço no município. Para o serviço ficar melhor e um serviço de qualidade. Às vezes, o prefeito não sabe. E o secretário também não sabe o que a empresa foi feita lá naquele bairro. Tem que ter realmente um fiscal contratado. É muito bem pago esse fiscal. Conceda uma parte, Valdir? Pois não. Viu? É perfeito sua fala com relação a isso aí. Tem que ter um fiscal para acompanhar essas empresas terceirizadas. Não adianta falar, passar o endereço, vai lá e faça, não tiver ninguém acompanhando. E cobrar da empresa, exigir. Exemplo foi uma pessoa também que aconteceu idêntico a esse problema aí de uma calçada. Sobrou umas pedras portuguesas ali e o morador falou, e essas pedras aí? Ah, o funcionário, sobrou. Mas o que vocês vão fazer? Ah, não posso fazer nada. Ficou lá. Entendeu? Ficou lá. Então, resta da areia. Exatamente. E acontece muito isso também com relação à pavimentação asfáltica. Como eu me referi semana passada aqui para o prefeito. Funcionários, estava chovendo. É diferente você estar fazendo o serviço e depois na hora caiu a chuva. Não, estava chovendo e estava jogando massa. Estava jogando dinheiro no ralo. Essa que é a verdade. Então, tem que acompanhar e eu não vi nenhum funcionário da prefeitura acompanhando o serviço. Já houve casos ano passado, Valdir, de estar sendo feita a operação tapa-buraco de sábado e de domingo a empresa fazendo e eu não vi um funcionário da prefeitura. Então, como que nós vamos querer esse serviço de qualidade se não tem fiscalização? Então, perfeito, Valdir, essa colocação. Com certeza. Precisa realmente ter esse fiscal e tem que contratar para que possa fiscalizar todos os serviços. Todos os serviços. Andar para a cidade, olhar o serviço. Foi feito o serviço ali de calçada? Vamos olhar para ver se está tudo certo. Só vamos pagar essa empresa se realmente foi bem feito o serviço. Eu contrato um pedreiro para construir minha casa e eu tenho que fiscalizar. Eu tenho que fiscalizar esse pedreiro se está fazendo o serviço certo ou não. O engenheiro tem que fiscalizar. Um fiscal tem que fiscalizar aquilo que está sendo feito no poder público. Então, peço ao prefeito que contrate um fiscal geral, que possa esse fiscal estar andando para a cidade fiscalizando todos os serviços aqui na cidade de Capivari. Outra coisa que eu gostaria de pedir também é que o prefeito possa haver a possibilidade de, em Capivari, já está mais do que na hora, na cidade de Capivari, a gente estudar, conseguir uma emenda, alguma coisa para construir aqui em Capivari um centro de eventos. Hoje tem muitas igrejas evangélicas, não tem aonde fazer o seu evento, não tem aonde fazer a sua vigília, não tem aonde fazer o seu show, por exemplo, show beneficente. Então, acho que tem que ter, em Capivari, estudos para que tenha um centro de evento na cidade. Já passou daqui da hora, de que a gente tenha esse centro de evento. Venho pedir também, o Castellani estive esses dias lá, até com o Zé Vieira lá no bairro Castellani. O Zé Vieira que faz um trabalho, ele e a esposa dele, excelente lá, que é um trabalho com o pessoal lá da catequese. As crianças têm aula de catequese e hoje o centro comunitário do bairro, está há muito tempo precisando de um investimento ali, para que possa ali, eles poderam utilizar aquele centro comunitário, que eu acho que é muito bem utilizado, é utilizado para que as crianças possam ter uma aula religiosa naquele local. Eu falo muito aqui na Câmara Municipal. Temos que levar, sim, as crianças, os jovens, os filhos, para a igreja, seja evangélica, seja católica, porque aí leva, é um bom caminho. Todos que acompanham uma religião, sempre vai em bom caminho. Pode escrever de 20, 19, vai, segue um bom caminho, que segue uma religião, seja evangélica ou seja católica. É por isso que o poder público tem que investir em melhorias nesses locais, em dar oportunidade para que as igrejas evangélicas possam fazer os seus eventos, em dar oportunidade para que as igrejas evangélicas ou as católicas também possam levar as famílias, por exemplo, conseguir viagem para essas pessoas, para que as famílias possam ir em outras cidades, conhecer outras igrejas, levar os filhos para um bom caminho. Nós temos que trabalhar em cima disso, porque é um bom trabalho. É um bom trabalho. Você leva as pessoas, com certeza, em um bom caminho. Então, essa semana aqui, quarta-feira, eu estarei em São Paulo, na Assembleia Legislativa, junto a um deputado Edemir Chedi, no qual eu vou protocolar pedidos de verbas, tanto para a infraestrutura, como também verba para a saúde de Capivari. Estou protocolando um pedido de um carro para Santa Rita. A Santa Rita está necessitando de um veículo para que possa transformar a Santa Rita, que cuida de meninos e meninas. A Lucy Valdeman, que é a presidente lá, enviou um ofício a esse vereador. Estarei pessoalmente em São Paulo, pedindo por Capivari, pedindo verba para a cidade de Capivari, para que a gente possa fazer um trabalho junto. Eu, também, em parceria com o colega vereador Gamaliel, também, a gente vem, a gente até está agendando para a gente conversar com o deputado federal, eu, o deputado federal Ricardo Izar, o Gamaliel com o seu deputado, para que a gente possa conseguir recurso para melhorias ali na linha da FEPAS, antiga linha da FEPAS. Saiu até uma matéria no jornal, eu acho que é a união dos vereadores. Temos que trabalhar juntos, temos que ir junto lá em São Paulo, temos que ir junto buscar recursos para a nossa cidade. Hoje aqui, não temos partido, gente. Temos a nossa cidade para cuidar. Temos quatro anos para a gente trabalhar em projetos em prol em nossas Capivari. Uma boa noite a todos.